Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Oi salve pras comunidade, pros bandidos de verdade Salve pros fechamentos, parceiros sem trairagem Oi a disposição, é o lema dos irmão Não seja atrasalado e nem seja vacilão Na pavela é outra história, eu vou cantar pra vocês Bandido matemônio Oi na pavela é outra história, eu vou mandar pra vocês Bandido matemônio, eu já vi uma paz de vez Moleque emocionado, vendendo baseada Tentando ficar rico, ser um cara destacado Como todas as histórias, essa também teve um fim E esse foi do trágico menino morno bim Era um dia ensolarado, e a fita já tava atada Vai chegar os motoristas, pega as bolsa e mete em marcha Assalto planejado, eles não eram vacilão Pra pegar esse carro forte, era só bandido bom Quadrilha tava formada, só com os melhores bandidos Só maluco corre louco com o nome conhecido Menor era no vão, e tava emocionado Não tava preparado como todos aliados Tava na cobertura, só pra segurar os botas Só que ele moscou e eles vieram pelas costas Eles não perdoaram, não pensaram duas vezes Tiraram suas vidas, sangue e jorra na parede Esse foi mais um relato que eu mando pra vocês Desse lado de cá, de dentro eu tô chatez E o menino morreu, e a gente ficou preso Eu peguei vários anos, chefe de quadrilha é tenso E o menino morreu, e a gente ficou preso Eu peguei vários anos, chefe de quadrilha é tenso P Dá, pá, pú, p cá, pát, pát, pát